Oi pessoal, hoje está um dia lindo, saí para dar uma volta em domingo, domingo de tarde, e levei o meu computador e decidi fazer a narração aqui fora, podem ver, assim é o parque, eu me escondi o mais longe possível das pessoas, mas mesmo assim ainda consigo ouvir o barulho das crianças, dos pássaros, do lento que de vez em quando aparece, só espero que não tenha muito barulho no vídeo e que eu possa narrar a maquiagem para hoje, espero que você goste, por favor, se desejar, dê um like, comente e se inscreva no canal, e aqui temos sempre dicas, tanto de maquiagem como de cabelo, e aí vamos? Então, todos os produtos utilizados estarão na tela e também na descrição, eu acabei agora de fazer as sobrancelhas, e agora vou começar com os olhos, utilizei esse prime também, que é pela primeira vez da Viseiva, e com uma esponjinha, fui deixando meu canvas bem liso, para depois conseguir esfumar bem as sombras. Esta é a minha mais nova paleta, da Viseiva, ela tem as sombras também bem pigmentadas, por acaso, apesar do preço acessível, é de muito boa qualidade. Eu comecei com uma sombra rosa, e depois peguei uma sombra cor de laranja e fui esfumando pouco a pouco, até elas estarem bem misturadinhas uma com a outra. Agora eu vou colocar a sombra azul e também vou pouco a pouco esfumá-la. A cor lilás, eu vou aproximar a cor lilás bem a cor azul, eu vou tentar fazer com que elas estejam tão misturadas, que não dá para ver onde começa uma e onde termina a outra. Espero que funcione. Agora eu vou começar com uma cor verde neon, ou chama-se também verde alface. Eu vou começar a misturar também na cor lilás, até que elas se sintam bem misturadinhas, a ponto de não ver onde começa uma e onde começa a outra. Se bem que às vezes é difícil, porque, quando são cores muito diferentes, às vezes é um pouco difícil fazer esse esfumado. mas com o hábito, a sua conceito. Eu já estou a colocar o brilho, o brilho também em verde neon, ou verde alface. Coloquei também um brilhozinho da cor lilás, no centro dos olhos. Eu fui dando batidinhas, porque eu quero que o brilho apareça. Ui, ui, ui. Este é o problema. Só está na rua, estava bastante calor, bastante sol, e de um momento para o outro começa a fazer vento e frio. Mas eu tenho aqui o meu casaco. Tenho aqui o meu casaco, caso o clima fique insuportável, eu uso o casaco. Mas isso é mesmo assim aqui na Holanda. E eu vou fumando sempre, eu vou fumando. É um jogo de cores, são muitas cores, então é mesmo trabalho. Agora eu vou usar uma sombra também preta, matte. Eu não vou usar eyeliner, porque eu quero apenas sombras. Eu praticamente usei só sombras matte, e uma sombra cintilante. Eu vou fazer o meu gatinho, e vou endireitando, vou vendo onde precisa se esfumar mais, eu vou esfumando, até eu estar satisfeita. agora com o pincel limpo, eu vou tirando os restos, eu vou tentar tirar todos os restos de sombras que tem por aí nos olhos. Principalmente nas divisões das sombras, eu vou esfumar com o pincel limpo. Porque ela tem uma espécie de cut crease, mas sem fazer aquele corte, que ele acaba por ser mais simples. É sombra, é verão, então cores é permitido. Cor em excesso é permitido no verão. Agora, a mesma cor verde, que eu fiz o ponto de luz, entre os olhos, a mesma cor verde, eu usei debaixo das sobrancelhas. Eu pensei um pouco estranho, mas ficou muito bonito. Por acaso, é um verde muito bonito. Agora eu vou usar máscara. Eu, infelizmente, não posso usar laxas. Eu até às vezes penso, olha, eu vou usar só para gravar, mas depois eu fico com tanta fomechando meus olhos que... Não, eu disse, não adianta. Então, eu uso apenas máscara. Eu estou aqui no parque, tenho crianças a gritar, tenho pássaros, o vento que de vez em quando aparece. Então, eu não sei como é que vai ficar o som deste vídeo. Eu só espero que não esteja muito terrível. Agora, com água termal, eu limpei todos os restos. A pele eu fiz assim o mais rápido possível. Esse vídeo não estou concentrada na pele, eu apenas nos olhos. Esse concílio eu já usei a semana passada. No vídeo passado eu usei esse concílio. E vou fazer agora o contorno do nariz. Como vocês veem, eu aqui tenho um ossinho que é mais saliento que do outro lado. Então, eu quando estou a fazer a maquiagem do nariz, eu faço a forma de um V, entre uma sobrancelha e outra sobrancelha, eu faço a forma de um V e depois faço dois riscos até o nariz. Porque assim forma um ossozinho. O normal é ter um osso aqui à frente e eu tenho dois ossos aqui que acabam por deformar o nariz e ficar muito torto. Então, eu criando, eu crio sempre uma ilusão. Deixa eu ver se eu tiro os ocos. Eu crio sempre uma ilusão de um osso aqui, entre os olhos. E vou esfumando bem. Você sabe que quando está fazendo o contorno do nariz, o melhor mesmo é tirar tempo para fazer. Se não tem tempo, não faça. Não faça porque pequeno risco que for aí torto. Se você já tem o nariz tortinho, ele acaba por piorar. esta parte do nariz, eu também tenho um pouquinho mais salientada, um pouquinho mais para baixo. Então, eu escureço aqui assim para dar a impressão de mais curto. E aqui deste lado, eu escureço para dar a impressão de mais largo. vou esfumando bem. Agora eu ponho, eu estou a utilizar um pó branco. Eu não uso muito, no nariz eu não uso muito o pó translúcido, porque ele precisa aparecer. O pó branco precisa aparecer, ou o pó amarelo, ele precisa aparecer. E no meio, entre o nariz, eu estou a usar a mesma cor verde, verde neon, que usei entre os olhos. Ficou bonito, ficou muito bonito. Não é uma cor que, normalmente, eu uso várias cores de dourado, mas eu disse, por que não, experimentar o verde? É verão, é permitido muita cor, então, eu arrisquei. Disse, eu vou por aí o verde e eu gostei, gostei muito. agora eu vou fazer os lábios, eu vou fazer com lip liner, lip liner do Alespresse, também, apesar do preço baratinho, é bem pigmentado, e estou a usar, esse meu novo batom, da Essence, ela diz, Electric Glow Color Change Lipstick, é muito bonito, muito bonito mesmo. Ela não tem cor, ela parece que não tem cor, mas quando tu colocas nos lábios, ela realça, ressalta a cor dos teus lábios. Deixa eu ver, olha como ele é bonito. Eu já posto até na minha carteira, que eu vou usar ele todo dia. E é baratinho, ele custou R$ 2,99. Eu fiz alguns apanhados lá na Busy Shop, e quando você vai fazer, quando entras lá no site online da Busy Shop, ela já indica quais são os produtos, que agora estão a ser muito pesquisados, ou que estão em alta. E esses são os produtos, que estavam em alta. Então, quer dizer, que do momento, e aí, por acaso, para o verão, uma coisa dessa, é top, 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 top. Este cabelo, eu fiz, também, e o vídeo, está em forma de shorts, já no canal. Eu coloquei no domingo, o vídeo. Se você ver, se quiser ver como é que eu fiz, é só ir lá, é só ver na aba dos shorts, e você verá, como eu fiz o cabelo. Obrigada por ter assistido o vídeo, espero que você tenha gostado, espero ver-te no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.